Pois é, aqui na Central de Flagrantes acaba de chegar a equipe Patrulha Bike do programa Ronda no bairro. Eles estavam no corredor Vera Ruda, ali no bairro da Jatiuca, quando de repente dois meliantes em uma moto trafegando na área de ciclismo. O que já é errado e chamou a atenção desses militares. Para, vamos abordar. E durante essa abordagem houve um pequeno probleminha, porque um dos meliantes tentou sair fora, mas o pessoal preparado, mãozinha na cabeça, desembarca. E olha só o que encontraram, uma réplica aqui de uma .40. Só que essa aqui é uma arma de pressão, ela é a gás, geralmente é utilizado o pessoal que faz a prática de tiro, só que não é uma arma de verdade. Mas à noite, sair apontado para qualquer cidadão, o cara entrega até a alma, né policial? Com certeza, né? Nós viemos ali pelo corredor Vera Ruda, no bairro da Jatiuca, quando avistamos dois meliantes, dois suspeitos, em cima da moto, uma titã, titã vermelha. O comandante prontamente achou estranha aquela situação e, no momento do estranhamento, abordamos os dois com o objetivo de orientá-los a sair do corredor Vera Ruda e também para averigar a situação, porque causa estranheza, né? Uma moto na ciclovia. Quando abordamos, os dois tentaram dar fuga no momento da abordagem. Quando o comandante mandou os dois colocar a mão na cabeça, fazer toda a abordagem no padrão, nós fizemos a abordagem pessoal, a busca pessoal. E encontramos aqui esse simulacro, né? Essa réplica, uma arma de chumbinho. Então, fizemos todo o procedimento, averiguamos também que a moto se encontrava com uma queixa de roubo, um BO, um boletim de ocorrência. Há menos de 12 horas, praticamente? Há menos de 12 horas. Por volta do meio-dia, o dono da moto, a vítima, já tinha feito um BO, né? Conseguimos contactar a vítima, certo? Fez todo o reconhecimento de um dos indivíduos. Agora, vamos partir para fazer o procedimento com o delegado, né? Para darmos início ao processo, devido ao processo legal, né? Perfeitamente. Quer dizer, no momento que vocês pediram logo de início para eles pararem, eles ainda tentaram sair. Se tivesse uma brecha, ainda eles conseguiriam fugir. Os senhores fecharam o cerco e capturaram os dois. Agora, parece que na ação criminosa, eles utilizaram um facão, né? Uma faca para poder tomar a moto desse mototaxismo. Exatamente. De acordo com o relato da vítima, quando a sua moto foi roubada, um dos indivíduos que roubou a moto estava com o facão, né? De acordo com o relato da vítima. Perfeito. Parabéns pelo trabalho dos senhores, a importância dessa equipe do programa Ronda no Bairro, pessoal do patrulhamento, ciclismo, né? De bike, que conseguiram pegar esses dois vagabundos. Diante da mira disso aqui, lógico que você vai entregar todos os seus pertences. Inclusive, está ali muito feliz, vem cá a cabeça, por favor. A gente vai conversar aqui com o trabalhador, o mototaxista, o pai de família, que sai todo dia para trabalhar e levar para a sua casa o sustento utilizando este equipamento, esse transporte, uma motocicleta. Meu querido, graças a Deus, o seu instrumento de trabalho foi recuperado. Graças a Deus, meu veículo foi recuperado por ganhar a minha boia, né? Que a gente passa o dia todo em cima dessas motos aí, se arriscando nesse trânsito. Apesar de se arriscar no trânsito, ainda vem um vagabundo desse para levar o que é da gente, né? Da onde para onde? Como é que foi ocorrido o acerto? É que peguei aqui no farol, perto do senatório aqui. Aí levei para Santa Amélia ali. Aí ele disse, não, é no condomínio, bem educado. Falou bem, né? Não levantou nenhuma suspeita, de forma boa. Da minha mãe aí e tal. Não levantou nenhuma suspeita. Não levantou nenhuma suspeita. Aí eu digo, os condomínios desses aí, de luxo aí, eu parei. Quando parei na porta do condomínio aí, ele botou a faca e mandou eu entrar na esquina de barra. E quando eu entrei na esquina, ele pega direto aí. Aí quando ele disse, pega direto, eu disse... Chegou a machucar você? Chegou. Nossa, inclusive... Tem uma faca aqui atrás. Olha só, o amigo está mostrando aqui, apontou o bico da faca aqui, porque qualquer movimento ele empurra. Ele não tem nada a perder. Ele está indo atrás de mim com a faca. Eu, na hora que caiu a moto, eu pulei para um lado, aí ele pegou, foi, segurou a moto e veio para cima de mim com a faca. Aí eu peguei e saí correndo para a principal, pedi ajuda, né? Graças a Deus, as pessoas foram parando com o carro, ele pegou a moto e se mandou. E aí você recebe a informação através da polícia militar que a sua motocicleta foi recuperada. Um alívio, um alívio grande, né? Graças a Deus foi um alívio grande. Está de parabéns aí a equipe, a equipe aí, a Ronda do Bairro, né? E os outros policiais aí estão todos de parabéns. Eu agradeço principalmente a Deus e a eles também que fizeram um bom trabalho. Sim, sim. 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 Obrigado.